Acompanhem comigo o drama de um morador de Uberlândia que já registrou 20 boletins de ocorrência. Tudo isso porque a chácara dele foi invadida mais de 20 vezes. O idoso está cansado e esses criminosos já levaram de tudo, tá? De frutas até utensílios de jardinagem. Apesar do sorriso largo, seu Walter está preocupado com um velho problema. Toda semana tem criminoso invadindo a chácara dele no bairro Canaã, região oeste de Uberlândia. Das duas últimas vezes, foram levados ao todo 75 pés de mandioca. Foram 50 pés de mandioca e no dia seguinte mais 25. E levaram também um cutelo e antes levaram muitas frutas de abacate. Limão também, sempre, tudo. Os invasores deixaram bagunça. Os buracos no chão são de onde eles pegam alimento. Depois deixa tudo esparramado, a rama, né? E aí eu vou ter o trabalho de cuidar daquilo, né? Os ladrões vão sempre na calada da noite. Pulam a cerca e fazem a festa no pomar de seu Walter. Pulam a cerca, outras vezes chegaram a cortar o arame. Teve uma vez que levou uma carreta, que é o reboque do carro. Isolados pelo mato, pelas árvores e pelas cercas, muitas vezes, sem nenhum vizinho por perto, muitos donos de propriedades rurais não têm a quem recorrer de urgência quando algo acontece. E os bandidos se aproveitam principalmente daqueles locais que não têm sistemas avançados de segurança, como cerca elétrica, como câmeras de segurança e alarmes, por exemplo. E aí os furtos são de formas variadas. Os bandidos levam desde bens materiais até frutas e outros alimentos plantados. É o que tem na frente eles vão levando. É torneira, várias vezes, regador. Agora, por último, regador. Eles não quiseram, não sei porquê. Levaram, inclusive, aquele filtro de barro. O idoso já fez pelo menos 20 boletins de ocorrência. Eu dei uns 20 boletins de ocorrência. Certa vez, teve um sargento que me ligou se eu sabia quem era. Falei, não sei. Não dá para ver. A gente não consegue ver. O recado é para os ladrões. Eu sou cedo de graça. É só me pedir, certo? Principalmente quando tem manga, tudo. Tudo que tem de fruta, eu cedo de graça, como aconteceu no abacate. Então, é só me pedir. Não precisa fazer desse jeito. Bom, a nossa equipe procurou a polícia militar para pedir um posicionamento sobre os crimes, mas ainda não tivemos retorno. Nós estamos falando aí de uma propriedade que já foi invadida há mais de 20 vezes e todos os prejuízos causados foram ressarcidos pela própria vítima. Nós estamos falando de um alvo fácil que os bandidos descobriram e que não dá para a gente minimizar os estragos, não dá para a gente minimizar o prejuízo, porque dói no bolso. As frutas ali eram para consumo, o pomarzinho dele estava montado, fazia ali todo o trabalho dele de cultivo, de colheita, e tudo isso acaba sendo afetado. Então, é menos dinheiro que acaba entrando, menos dinheiro para o sustento da casa. A gente olha de fora e acredita ser pouca coisa, mas nunca é. O prejuízo só quem sente é a vítima. Imagine só você ter a sua casa invadida há mais de 20 vezes. 20 foram os boletins de ocorrência registrados. Fora as ações dos criminosos que ele sequer registrou porque achava que não valia perder tempo. Mas tudo isso foi documentado à polícia. Então, se isso não demonstra uma necessidade de policiamento reforçado ali, eu realmente não sei mais o que é necessário. 20 registros policiais em uma mesma propriedade. É de cansar, é de se revoltar e é de fato da gente continuar cobrando uma resposta da polícia militar.